Eles cantaram essa música e o meu show chama Fôlego, o disco chama Fôlego, o show também. Só que eu não canto nem uma música que fale disso no repertório, era uma bobagem, eu não sei como não tinha uma música assim. E quando eu ouvi essa música, eu pensei assim, elas fizeram a música pra mim e não sabem, é impossível que isso esteja passando. Então a gente surrupiou essa música do repertório da Alzira. Eu acho que ela não gravou ainda, eu acho que essa música é realmente inédita. E a gente vai cantar uma música nova, exclusivamente para vocês, em primeiro ano. Muito obrigado por tudo, gente. E até a próxima. Digo! Por isso tô que fôlego, que eu vou até o fundo do que posso. Posso bem menos que imaginas, posso bem mais do que vencer. E a superfície é cristalina, só mergulhando eu sairei. Por isso tô que fôlego, que eu vou até o fundo do que posso. Por isso tô que fôlego, que eu vou até o fundo do que posso. Posso. Posso aprender, a vida ensina, posso ensinar, ela aprenderei. Posso aprender, a vida ensina, posso ter mais do que vencer. Por isso tô que fôlego, que eu vou até o fundo do que posso. Por isso tô que fôlego, que eu vou até o fundo do que posso. Por isso tô que fôlego, que eu vou até o fundo do que posso. Por isso tô que fôlego, que eu vou até o fundo do que posso. Por isso tô que fôlego, que eu vou até o fundo do que posso. Por isso tô que fôlego, que eu vou até o fundo do que posso. Por isso tô que fôlego, que eu vou até o fundo do que posso. Por isso tô que fôlego, que eu vou até o fundo do que posso.